DGABC Entrevista, oferecimento, Gafisa, Algure, Estúdio Voyage, Movesc. Olá, como vai? Nós estamos no ar com o programa DGABC Entrevista. E o bate-papo de hoje é bem interessante, sobre sexo. Quem não gosta de falar sobre sexo? Com certeza você que está aí do outro lado da telinha, levantou a mão e falou não, eu gosto, falo com a minha amiga, com meu pai, com a minha mãe. Ou não? Porque pai e mãe é complicado? Professor é complicado? Então, para falar sobre esse assunto, nada melhor do que conversar com a sexóloga Laura Milha. E nós estamos direto aqui da Livraria Cultura, do lançamento do seu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado pela presença. Adoro o Diário do GRANDE ABC, né? Fiquei anos aí escrevendo para a coluna Dia a Dia. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Não, e é um prazer. Nós lemos, a Revista Dia a Dia tem esse agradecimento com você porque cria curiosidade e também passa responsabilidade, a informação com qualidade para os nossos leitores, isso é muito bom. Mas hoje, educação sexual em oito lições. Me conta um pouco sobre o lançamento do livro. Olha, o livro eu escrevi a pedido de professores e pais que durante as palestras se queixam muito de dificuldade de falar sobre esse tema, principalmente na infância, na adolescência também. Mas é importante a gente trabalhar as questões desde que elas emergem. As primeiras perguntinhas, às vezes, começam a surgir com quatro, cinco anos de idade e os pais não sabem o que fazer. Então, aqui eu vou explicando devagarzinho sobre como educar de zero a cinco. Depois, aos seis anos, a criança tem um marco na vida dela que é a entrada na escola. E aí já é a sugestão dos parâmetros curriculares nacionais que o tema sexualidade seja transversal no ensino. Aí a escola se junta para ajudar a turma de casa nessa educação sexual. E aí eu tenho um capítulo específico sobre como educar de seis a onze. Depois eu falo sobre doze a quatorze, que é a pré-adolescência, quando acontece um empurrão hormonal, essa menina tem a primeira menstruação, o menino a primeira ejaculação espontânea, significa o quê? Que eles já podem engravidar se tiverem relação sexual com penetração. Não quer dizer que devam, né? É uma fase muito precoce, nem cabeça, nem corpo ainda estão preparados para isso. Mas a gente já tem que estar fazendo uma educação bem caprichadinha, uma educação sexual bem caprichadinha nessa fase. E aí eu vou para a fase de quinze a dezessete, que é a idade média de iniciação sexual do brasileiro, segundo pesquisas do Ministério da Saúde e da Educação. E nesse quinze a dezessete a gente já tem que falar com todas as letras, né? Nas outras faixas também, né? O conteúdo vai evoluindo, mas de quinze a dezessete a gente tem que falar principalmente sobre três grandes eixos que eu abordo bastante aí, que é a gravidez precoce, como evitar e lidar, doenças sexualmente transmissíveis, como evitar e lidar, e a prática do sexo em si, o afeto, o prazer e a diversidade. Tudo isso e muito mais no livro, em oito lições. Nossa, completo! O livro é super acessível, eu estava vendo aqui, tanto de valores quanto para a leitura mesmo, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, que é importante você ler, mas você já me deu uma dica fantástica. Você acha que hoje as pessoas vivem esse contrassenso mesmo, que é a realidade que muita informação exposta, é ao mesmo tempo um tradicionalismo meio impetrado? O que você acha da realidade mesmo das famílias brasileiras? Olha, hoje o sexo ainda é um assunto tabu na nossa cultura como um todo. Então é difícil conversar em casa, na escola, na sociedade como um todo. Então quando a gente tem oportunidades como essa, né? A mídia ou Altas Horas, que eu fico muito feliz de estar fazendo a participação lá e poder falar de uma forma aberta, isso é muito saudável para a gente ir mudando aí esse olhar que às vezes fica um pouco negativo ou um pouco repressor em relação à sexualidade. Por que é um assunto tabu? Porque a gente viveu séculos de uma repressão sexual muito forte, agora a gente já está muito mais aberto, mas a gente não sabe muito, o adulto hoje não sabe muito como lidar com o tema, porque justamente a gente não teve aulas de orientação sexual na nossa infância e adolescência. E aí fica difícil fazer educação sexual com os filhos, né? E os professores também não tiveram. Por isso o livro, e aí eu acabo sugerindo para os pais e professores para terem o campo do diálogo, o diálogo sobre sexualidade sempre aberto, mas mais do que isso, ter uma atitude de sempre buscar informações, seja em livros, palestras, enfim, na mídia como um todo, que a mídia tem chegado com muita informação de qualidade, né? E aí começar a fazer uma formação dessa criança, desse pré-adolescente, desse adolescente, de uma forma mais integral e que inclua esse tema tão importante que é a sexualidade. Perfeito, e nós conversando com você, falei que a gente ia te conhecer um pouco mais, né? A Laura Emília já atua há mais de 15 anos como sexóloga, mas como chegou nessa área, assim, qual é a formação mesmo que você teve no começo? Conta um pouquinho do seu histórico para a gente. Olha, o meu histórico começou com a mídia, por isso que eu adoro a mídia, né? Eu me formei em jornalismo, minha primeira formação em jornalismo nos anos 90, e aí lá para 95, 96, não me lembro direito, surgiu uma vaga de editora de sexualidade na revista Cláudia. Eu topei, né? E cheguei e vi que era muito difícil justamente, muito difícil editar e escrever sobre esse tema por ser um assunto tabu. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em educação sexual. A partir da pós, comecei a lançar livros, dar palestras para jovens, adultos de terceira idade, para os pequenininhos também, e comecei a me encantar com a área. Ao final das palestras, a turma começou a me pedir para atender em consultório, a população adulta principalmente. E aí, para atender em consultório, você precisa ser médico ou psicólogo. E eu fui fazer psicologia. Então hoje eu sou psicóloga, atendo em consultório, continuo com as palestras, assim, muito com afinidade com a mídia, fico muito feliz. Eu ia falar exatamente para você. Tudo bem que você é uma excelente sexóloga, a gente vê pelo movimento de pessoas pedindo seu autógrafo e tudo mais, mas eu estou pensando aqui, acho que eu vou te contratar lá na TV. Você é formado em jornalismo mesmo? Oh, meu Deus! Deixa eu te falar uma coisa, Laura. Você, nesse tempo que você tem, até nas altas horas, quando a gente assiste, a gente se assusta um pouco com algumas perguntas. Teve alguma pergunta que você falou, meu Deus, por quê? Olha, eu, na verdade, me divirto muito, porque os jovens chegam lá na altas horas super animados, e também nas palestras aí pelo Brasil afora, eles vêm cheio de energia. E as perguntas que são as, talvez as que chamem mais atenção, são as que são feitas de um jeito mais divertido, né? O jovem tem uma descontração, um bom humor, que cada vez aumenta mais, e isso é muito saudável para a gente poder trabalhar. Porque justamente por ser um assunto delicado, complexo, quando a gente tem uma descontração e um bom humor, e até não perguntar, fica mais tranquilo, fica mais tranquilo aprender, fica mais tranquilo fazer a ação de educação sexual. E aí, eu acho que todas as perguntas são ótimas, eu adoro todas, adoro trabalhar com o mundo jovem, com a população adulta também, que hoje, já inspirada lá na altas horas, me pergunta assim, eu tenho um amigo? A gente sempre tem um amigo, né? Sempre, nunca é uma pessoa. O mundo adulto já entendeu que pode fazer assim também. E aí, eu já vou fazer isso, eu vou encerrar a entrevista agora, porque eu tenho um amigo e a gente vai conversar depois, os bastidores, tudo bem? Obrigada, viu, Laura? Eu que agradeço, um beijo, pessoal. Sucesso para você, o livro Educação Sexual em Oito Lições, nós viemos conferir aqui o lançamento na Livraria Cultura em São Paulo, para trazer todas as informações para você e da categoria que é essa sexóloga Laura Miller, no DGBC Entrevista. Até mais. Legenda Adriana Zanotto